Com certeza a união da classe contábil pode fazer muita diferença e com o objetivo de integrar os contadores de Blumenau e região, o Sescom realizou a quarta noite do petisco com centenas de associados. É uma alegria receber os nossos associados, os nossos amigos, fazendo essa integração entre os escritórios de contabilidade, entre os colaboradores. O evento tem uma importância enorme porque nós precisamos também não só contabilizar, mas também nos reunirmos com os amigos, nos relacionarmos, aumentarmos nossa rede de contato e confraternizar tudo. Quer ver mais? As edições completas estão em nosso blog. Acesse! O Contabilidade na TV tem o apoio da SCI Sistemas Contábeis. Até a próxima edição. Tchau!